Se eu temo que o partido me expulse, não temo, não tenho medo, não posso temer de algo que nunca fui notificado, porque uma expulsão significa que ela tem que ser fundamentada. Por exemplo, eu posso ter o desejo, por exemplo, de acabar com todas as televisões de Moçambique. Portanto, os nossos desejos não têm limite, eu posso ter desejos infinitos. Então, pode haver esse desejo, pode haver essa ansiedade de expulsar o venâncio do partido. Agora, é preciso fundamentar legalmente, segundo o estatuto, segundo a lei nacional, para isso acontecer. Como nunca recebi nenhuma notificação, nenhum fundamento sobre isso, não temo nada. Então, estamos ainda no campo da imaginação. Então, a imaginação eu posso deixar para a liberdade individual de qualquer um de nós imaginar até onde Deus lhe permitir. Então, vamos lá.